Olá, Paulo Miaghi, falando para a Rádio, TVNK e Rede Social, nossos parceiros em todo o mundo. Hoje estamos com a bruxinha Majo, que espanta os maus espíritos. Meus amigos, só quem não enxerga a realidade ou não quer enxergar a realidade dos fatos são os cegos, os fanáticos que sofreram lavagem cerebral, os corruptos de sempre que querem retornar ou um idiota completo, com diploma e tudo. As convenções partidárias e o povo nas ruas estão demonstrando a realidade de tudo isso. Bolsonaro será reeleito no primeiro turno, já falamos isso. Por isso que a nossa borboletinha aqui, é, borboletinha, Tchotxotaro, diz que três anos e meio de ataques violentos, mentirosos, por parte da velha mídia, militantes e setores da oposição, não foram suficientes para arranhar a boa imagem do presidente Bolsonaro e dos feitos de seu governo, que são inegáveis. Por isso que o nosso Bonsan diz que eles estão desesperados e vão partir para tudo ou nada, conforme já estão fazendo. Precisa ter muita paciência, né? E fiquem atentos. Os brasileiros querem apenas paz, trabalhar, né? Querem um país democrático. E o presidente Brad Owens, na convenção partidária, pela última vez, conclamando o povo para o dia 7 de setembro. E disse, ele gritou, os surdos de capa preta têm que ouvir a voz do povo. Foi o presidente que disse, não sou eu não, tá bom? Então, é isso, meus amigos. Nesse final, mandamos um grande abraço para Mari Teruia, Amanda Ferreira, de Caxias do Sul, é, Rio Grande do Sul, Marcela Nakanishi, de Inabe, Xi, Mi, lá no Japão, é, dê os likes e compartilhamentos. Parabéns ao Cooper, 80 anos, né? É. E fiquem com aquele recado da nossa MCI, apartamento no Jabaquara, por apenas R$ 184 mil. Ligue para lá, 95328-1461. 95328-1461. Boa semana e até a próxima.